Pilotos da Ferrari comentam a não contratação de Adrian Newey, Alonso fala sobre a chegada do Newey e também sobre seu futuro na Fórmula 1 ou NUEC, McLaren oficialmente vai apoiar Lando Norris no campeonato de pilotos, enquanto Verstappen se diz aberto a trabalhar com Adrian Newey na Aston Martin no próximo regulamento. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos você encontra na Paddock BR, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis em compras acima de R$199. Você leva um chaveiro de metal belíssimo, entre aí na descrição pelo link, tem moletons também. Na Instant Gaming você tem os melhores jogos e gift cards, entre aí no link da descrição, economize uma grana e adquira os seus games favoritos. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, temos várias notícias, hoje mais cedo já falamos um pouquinho sobre o grande campeão da Azerbaijão com horário, expectativa, etc. Vamos agora então com Adrian Newey. Charles Leclerc falou que não está decepcionado ou desapontado por Newey não ter assinado com a Ferrari, porém teria ficado decepcionado se ao menos não tivessem tentado. Ele fala que gostaria muito de ter o Newey na equipe, mas respeita muito a decisão dele de ter ido para Aston Martin e reitera que Newey é apenas uma pessoa, ou seja, o coletivo na Ferrari é melhor e maior do que uma pessoa, que é basicamente a mesma linha que o Frederic Fassor também está indo de explicação. Mas o Leclerc falando que sim, gostaria de trabalhar com Adrian Newey. Já Lewis Hamilton vai também pelo mesmo lado, em entrevista também concedida agora, Hamilton diz que gostaria de trabalhar com Newey e qualquer um gostaria de trabalhar com Newey, mas ele é apenas uma pessoa, mais um indo por essa linha, né? E ainda diz que está animado com a oportunidade de trabalhar na Ferrari, com toda a equipe, uma equipe apaixonada, que não vence um título há muito tempo, então ele espera conseguir tirar a equipe da fila nesse novo período de 25 em diante. Hamilton já deixando bem claro que o objetivo dele é ganhar campeonatos e está certo mesmo, Hamilton vai para a maior equipe da história, ele que é também o maior piloto da história, você pode não achar o melhor, mas o maior com certeza ele é, o que tem mais vitórias, está ali com títulos junto do Schumacher e tudo mais, então obviamente seria histórico um título de Hamilton com a Ferrari. Vamos ver se ano que vem a Ferrari vai ter carro para isso e se Hamilton vai conseguir brigar pelo título. Quem também fala sobre a Adrian Newey é o Fernando Alonso, agora num tom muito mais animado do que os dois da Ferrari, porque ele conseguiu o Adrian Newey para a sua equipe, claro, conseguiu aqui não que o Alonso tenha feito a negociação, apenas um modo de dizer, e ele fala especialmente do túnel de vento, que é um game changer, né? É algo que vai mudar efetivamente tudo para a Aston Martin, porque atualmente eles utilizam o túnel de vento da Mercedes, e a Mercedes limita o tempo em que eles podem estar ali utilizando, os horários que podem estar entrando, etc., ou seja, eles não têm liberdade total com o túnel de vento da Mercedes. Então, mudar agora para o túnel de vento próprio, além de ser de última geração, provavelmente mais tecnológico, da Fórmula 1, vai ser um game changer e você vai deixar também o Adrian Newey muito mais à vontade, o Alonso está animado com isso e vai ser um grande passo à frente de acordo com o piloto espanhol. E, obviamente, vai ser mesmo. A gente sabe que esse tipo de coisa, as instalações, pneu de vento e tudo mais, fazem uma diferença brutal na hora de você desenvolver um carro. E Alonso também fala sobre o seu futuro. Ele disse que vai correr até 2026 na Aston Martin na Fórmula 1, de 2027 em diante ele não sabe. Isso porque ele tem, o Flávio Briatore já jogou para a imprensa, e o próprio Alonso já está falando agora também, ele tem aí um contrato com a Aston Martin para além de 2026, em que ele pode estar indo para outras categorias, principalmente o WEC, que vai ter o programa Valkyria da Aston Martin lá no WEC também. Então, provavelmente, o Alonso vai aproveitar quando sair da Fórmula 1 para ir competir no WEC, que ele já foi campeão de WEC, caso você não saiba, ganhou também as 24 horas de Le Mans. Seria legal se ele tentasse a Tríplice Coroa de novo, né? Fez uma belíssima primeira participação lá na Indy 500, a segunda já não foi boa. Vamos ver se o Alonso vai tentar de novo uma terceira vez. Mas é interessante ver que o Alonso vai ter, sim, contrato com a Aston Martin para além de 2026. E se ele estiver andando bem na Fórmula 1, acredito que até permaneça, viu, na equipe de Fórmula 1 por mais um tempo. E como curiosidade, tem até na matéria que você confere aí na descrição, todas as fontes na descrição, se ele correr aos 46 anos de idade em 2027, vai ser o primeiro piloto desde Maurício em 1964 na Itália. Exatamente. Desde 1964 você não tem um piloto aos 46 anos de idade na Fórmula 1. Uma estatística absurda. E o pessoal acha que idade é só um número, não é. Existe sim um fator físico que impede os pilotos de chegarem a essa idade disputando na Fórmula 1. O Alonso é uma exceção à regra, nós não podemos tratar a exceção como regra. Agora vamos falar de McLaren, isso porque a McLaren oficialmente está apoiando o Lando Norris no campeonato de pilotos. Inclusive, Norris e Piastra já deram entrevista sobre isso entre ontem e hoje. E basicamente o que vai acontecer é o seguinte, agora o Norris vai ter a prioridade numa possível troca de posições, se assim for necessário, mas dependendo da situação eles não vão trocar posições. O Lando Norris afirma que se o Piastra estiver em primeiro no grande prêmio, andando bem, eles não vão trocar de posição, somente se o Norris estiver muito mais rápido e aí o Piastra não vai dificultar a vida do Norris. Agora, em posições mais para trás, provavelmente a McLaren vai dar uma ordem mais direta, com o Piastra abrindo para o Norris poder somar alguns pontinhos a mais no campeonato. Achei curiosa essa forma que a McLaren está querendo fazer esse jogo de equipe, porque a diferença do primeiro para o segundo colocado é de sete pontos, mas depois nas outras posições vai ter diferença de dois pontos ou um ponto, dependendo da diferença. Então, a posição que mais daria pontos ali seria primeiro, obviamente, essa mudança de segundo para primeiro. Vamos ver se realmente isso vai acontecer. O Piastra se diz satisfeito pela ordem de equipe vir agora, nesse período da temporada em que ele basicamente está fora da disputa, então ele não tem problemas com isso e vai ficar feliz em ajudar a equipe nos dois campeonatos que estão disputando. Então, o Piastra vai fazer o papel de escudeiro e também já querendo fazer um banquinho de horas, vamos assim dizer, fazer uma poupança com a equipe para quando ele precisar o Norris também receber a ordem de equipe. Então, é claro que as coisas são toma lá da cá, ainda mais com dois pilotos de alto nível. O Piastra não vai simplesmente ser segundo piloto e duvido que o Norris também não vá simplesmente ser segundo piloto. Então, a McLaren vai ter que gerenciar bem dois jovens pilotos com muito potencial e, nesse caso, o Norris está com mais chances de título. Quero saber a sua opinião, se você apoia esse jogo de equipe da McLaren a partir de agora. Vamos voltar para Aston Martin? Pois é, Max Verstappen deu uma entrevista em que foi perguntado sobre as últimas declarações do Mike Crack e também do Lawrence Stroll de que as portas estão abertas para ele na equipe. Surpreendentemente, Max Verstappen, depois daquele discurso dele padrão, que ele fala para tudo basicamente, ele fala a mesma coisa, não, eu estou focado no agora e blá blá blá, surpreendentemente, ele falou que se dá bem com o Adrian Newell e tudo mais e que, sim, é uma possibilidade estar no próximo regulamento com o Adrian Newell e lá na Aston Martin. O que me surpreende, me surpreende bastante essa fala do Verstappen porque ele sempre esquiva muito disso. Só que, desde quando a Red Bull começou a ficar bem ruim na temporada, começou a cair bastante de performance, Verstappen tem demonstrado que está considerando seriamente sair da Red Bull. começou a falar que tem um bom relacionamento com o Toto Wolff, que não veio problema de mudar para a Mercedes posteriormente, agora está falando que, sim, pode ir para a Aston Martin, coisa que ele não falava até 5, 6 meses atrás. Ele ficava só naquilo, não, Red Bull, eu vou ficar até 2028, 29, eu quero encerrar minha carreira aqui. Verstappen só falava isso, agora mudou o esquema. Então, é para a Red Bull abrir o olho e Aston Martin, obviamente, já vai pensando aí no Verstappen para substituir o Alonso, caso o Alonso se aposente mesmo, no final de 26. Já que o deadline do Verstappen seria 2026, né, como já falamos aqui no canal algumas vezes, por questões contratuais, ele vai ter que esperar a primeira temporada do novo regulamento para decidir o seu futuro. Então, o mercado de pilotos, na verdade, está virando uma loucura. A saída do Hamilton da Ferrari gerou um efeito dominó absurdo e agora nós estamos vendo um Verstappen sendo muito cobiçado no mercado, ainda mais que Hamilton e Alonso devem aposentar muito em breve, então o Verstappen se torna extremamente valioso para qualquer equipe, seja a Ferrari, seja a Aston Martin, seja a Mercedes, que aqui está mais flertando com ele, até mesmo McLaren, enfim, todas as equipes do grid gostariam de ter um Max Verstappen no volante. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!